Alô, alô, Paracatu! Boa tarde! Veja hoje no Jornal da Cidade Homem levado ao banco dos réus por homicídio é inocentado Poço de combustíveis é assaltado na noite de ontem Bombeiros civis registram incêndio possivelmente criminoso Próximo à faculdade Quatro pessoas suspeitas de praticar assalto são presas na Vila Mariana Polícia apreende adolescentes com 26 pedras de craque no Paracatuzinho Mais uma moto foi furtada em Paracatu Jornal da Cidade nos bairros Moradores denunciam que na rua onde moram não tem rede de esgoto Não tem asfalto, não tem indignidade e o mato toma conta de tudo Mulheres participam de curso de capacitação Em comemoração ao mês da mulher E Paracatu Futebol Clube surpreende Vence partida contra o Brasília e está nas quartas de final do Campeonato Brasiliense Tem agenda esportiva no fim de semana O que acontece você vê agora no Jornal da Cidade Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe Para informar o que acontece em nossa cidade Marcado pela falta de chuvas e temperaturas altas O verão terminou ontem à tarde Ele deu lugar ao outono Mas a previsão é de que o tempo continue seco Invenção térmica e dias com baixa umidade relativa do ar São esperados segundo os meteorologistas Segundo o Instituto Clima Tempo A previsão da chegada de uma frente fria em Minas Gerais Que vai causar chuvas Principalmente no sábado em grande parte do estado E queda ligeira de temperatura A frente fria vai passar muito rápido No início da semana que vem ela entra em dissipação Com isso a massa de ar quente do verão vai continuar atuando neste outono Vamos ter um outono mais seco Com temperaturas de 2 ou 3 graus acima da média Outra preocupação se refere ao abastecimento de água Algumas cidades de Minas poderão sofrer com isso Porque o lençol freático está muito baixo Muitas nascentes podem secar A falta de chuva entre os meses de janeiro a março Reduziu a umidade do solo O que pode contribuir para incêndios A baixa umidade relativa do ar também requer atenção Por causa de problemas respiratórios que podem ocasionar Existe a possibilidade da passagem de uma outra frente fria Pelo litoral sudeste em abril Elevando um pouco a umidade A partir de maio os dias serão ensolarados E as noites mais frias Característica típica do outono Que termina às 7 horas e 51 minutos Do dia 21 de junho Vou falar na temperatura Vamos saber agora como está a previsão do tempo Para a tarde de hoje A sexta-feira na região Segundo o site Climatempo será de sol Com muitas nuvens durante o dia Período de nublado Com chuvas a qualquer hora Em Paracatu e Vazante Mínima de 20 e a máxima de 30 graus Em Unaí A mínima de 21 e a máxima de 31 João Pinheiro Mínima de 19 e a máxima de 29 Em Guardamó Mínima de 20 e a máxima de 31 graus Olha e mais uma moto foi furtada ontem em Paracatu Segundo a vítima Um homem de 41 anos de idade Ele deixou sua motocicleta em frente a uma empresa Onde trabalha na tarde de ontem Por volta de meia-noite Quando foi pegar a moto Para voltar para casa Notou que o veículo tinha sido furtado Fica na região do Machado O Yamaha Lander de cor azul Placa HDC 5133 Segundo a vítima A moto possui um sistema de furto Que travaria o veículo Quando ele estivesse a 800 metros da chave Mas a moto não foi encontrada até o momento Se você tiver alguma informação Que leve a uma Yamaha Lander de cor azul Placa HDC 5133 Ligue imediatamente para o 190 Comprar medicamentos é coisa séria Não dá para comprar em qualquer lugar Por isso falo para você Da Drogaria Americana A rede de farmácias do seu jeito Todos os meses tem mais de 2 mil medicamentos em promoção E ainda a Drogaria Americana está dando show de prêmios Você não pode ficar de fora A cada 30 reais em compras Você vai ganhar um cupom para concorrer No primeiro prêmio Há uma mobília completa para sua casa Com carro zero quilômetro Segundo prêmio tem um carro Terceiro prêmio Tem uma moto Tem mais vantagens A Drogaria Americana tem remédios de graça Pelo programa farmácia popular Tem o Ponto e Já Que é uma exclusividade americana E tem medicamentos com até 90% de desconto Vai lá Fale com meu amigo PC Drogaria Americana A rede de farmácias do seu jeito A menina deputada que tira o Vargas Diz que remédios 3671555 E para os concurseiros de plantão Já estão abertas as inscrições para o concurso público Que a Copasa Companhia de Saneamento de Minas Gerais Fará em maio O prazo para se inscrever vai até o dia 17 de abril Os cargos oferecidos são para níveis fundamental Médio, médio técnico e superior O concurso também preencherá vagas nas subsidiárias Copasa Serviço de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais Copa Nó e Águas Minerais de Minas A GMM A Copasa ressalta que as duas empresas subsidiárias São independentes e possuem benefícios Salários e planos de carreira distintos dos da Copasa Para a Copasa foram disponibilizadas 31 vagas para o cargo de analista de saneamento E 85 vagas para agente de saneamento O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 para os cargos de nível superior R$ 40,00 para nível médio técnico e R$ 30,00 para nível médio Os salários vão de R$ 944,21 até R$ 4.731,08 Já a Copa Nó disponibiliza 80 vagas de agente de saneamento E duas para a função de analista de saneamento A taxa de inscrição é de R$ 20,50 respectivamente As remunerações variam entre R$ 724,00 e R$ 4.452,40 Na GMM são ofertadas 20 vagas de agente industrial Inscrição a R$ 20,00 e salários que vão de R$ 765,52 A R$ 1.085,89 As inscrições para os concursos da Copasa e das subsidiárias Só podem ser feitas no site da Fundep www.gestaodeconcursos.com.br E veja a seguir, homem levado ao banco dos réus por homicídio É inocentado Poço de combustíveis é assaltado na noite de ontem Bombeiros civis registram incêndio possivelmente criminoso Próximo à faculdade Quatro pessoas suspeitas de praticar assalto são presas Polícia prende adolescentes com mais de 26 pedras de craque Estas e outras notícias Já já Estamos de volta com o Jornal da Cidade E encerrou ontem a primeira semana de julgamentos do ano Que aconteceu no fórum da comarca de Paracatu O réu levado ao banco dos réus pelo Ministério Público Ele era suspeito tentando de matar um jovem do bairro Nossa Senhora de Fátima Entenda o caso e o resultado do julgamento da reportagem de João Paulo Marques Sentou no banco dos réus no terceiro e último dia da semana de julgamentos Jefferson Nunes Mascarenhas Conhecido como Jefinho O réu foi julgado por homicídio e corrupção de menores Pelo homicídio que aconteceu no dia 14 de março de 2013 Onde a vítima Denilson Pereira da Silva, conhecido como Golô Foi executado com seis tiros na rua Professor José Botelho Filho No bairro Nossa Senhora de Fátima Na ocasião, o autor do crime chegou à residência da vítima Em uma motocicleta pilotada por um adolescente O que caracterizou o crime de corrupção de menores Após a fala da promotoria e defesa Os jurados absorveram por quatro votos a três Jefferson pelos crimes de homicídio e corrupção de menores E um poço de combustíveis foi alvo de bandidos ontem à noite Armados Eles levaram todo o dinheiro do caixa Acompanhe os detalhes da reportagem de Lília Derquê com Ismael Andrade As câmeras de segurança registraram todo o assalto Note que os funcionários trabalham normalmente Quando se aproximam dois homens em uma motocicleta O garupa desce rapidamente armado E conduz o frentista até o caixa Enquanto o condutor permanece com a motocicleta ligada E acelerando-a O bandido pega o dinheiro e foge logo em seguida A ação dos bandidos durou menos de um minuto E nem mesmo a movimentação intensa na praça ao lado Na rua e de clientes que estavam aqui no posto Foi capaz de intimidar os autores Crianças e adolescentes brincavam bem ali ao lado Na quadra de esportes E muitas famílias se divertiam na praça No mesmo momento em que o homem armado comete o assalto Pelas câmeras, a polícia conseguiu levantar informações importantes Para o trabalho de investigação Até o momento, nenhum suspeito foi encontrado Mas já se sabe que os autores podem ser os mesmos De um outro roubo cometido na quarta-feira Também em um posto de combustíveis Segundo aqui o frentista do posto gentil Dois divididos na moto de cor vermelha Com rodas brancas Já aqui no posto, onde o garupa Desceceu da moto Anunciou assalto ao rapaz do posto Levou do posto aqui a quantia de R$ 64,20 em dinheiro E após o fato, evadiram E o fato se semelha-se muito ao roubo que teve no posto União Na data de ontem, dia 19 do 3 O modo de operação é semelhante bastante Até a cor da moto E os detalhes dos autores Liga a ligação do fato um ao outro Podem ser então os mesmos autores Positivo Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito de quatro pessoas Que foram presas suspeitas de praticarem um assalto Lá no bairro Santana E também E também a polícia militar Aprendeu ontem Mais de 26 pedras de crack Do Paracatuzinho Todos os detalhes daqui a pouquinho Aqui no Jornal da Cidade Olha, situação complicada Que hoje os frentistas de Paracatu Eles estão passando para poder trabalhar Não é fácil Quase todos os dias tem tido um assalto A um poço de combustíveis aqui na cidade Já está se tornando profissão de risco aqui em Paracatu Ser frentista Agora vamos tomar um cafezão O Café Catu que está presente em todos os momentos da vida E está distribuindo vários prêmios na promoção Sabor Premiado São TVs 32 polegadas, bicicletas, tanquinhos Um vale-brinde pode estar no seu cafezão Com o Café Catu a vida fica muito mais gostosa Você sabe, né? Por quê? É um café encorpado, saboroso, uma delícia O preferido é a dona de casa do Paracatuês E tem conquistado paladares no Brasil inteiro Café Catu, o nosso cafezão Aprovado por quem gosta de verdade de café Hum, que delícia, gente Experimente também o Caputino Catu E na tarde de ontem Nossa equipe flagrou um incêndio ambiental registrado Em uma propriedade rural às margens da MG 188 Próxima a uma faculdade Existe a suspeita que o incêndio possa ter sido criminoso O fogo se espalhou rápido e por pouco as chamas não atingiram a sede dessa fazenda Na região do Espírito Santo Segundo testemunhas, um rapaz trajando uma camisa verde Teria passado pelo local e ateado fogo no pasto Imediatamente os proprietários acionaram a polícia e os bombeiros civis E os danos não tomaram proporções maiores Inicialmente o nosso telefone, a primeira chamada Foi só informando de um princípio de incêndio de mata Posteriormente a polícia militar ligou também Informando que possivelmente teria uma pessoa presa dentro da casa Então a nossa prioridade foi deslocar rapidamente para o local Para verificar a veracidade do fato Para ver se realmente tinha alguém preso dentro da casa Ao chegar no local, verificamos que tinha apenas uma quantidade enorme de fogo aqui nas mediações Dado o tempo seco, ocorrências de incêndio ambiental são muito comuns E por isso todo cuidado é pouco para evitar tragédias Esse é o recado que a gente deixa, principalmente para os fazendeiros Que é muito comum, às vezes, eles queimarem alguma área Para que o pasto cresça mais bonito para sustentar os seus animais E com a baixa umidade, falta de chuva e o tempo seco do jeito que está Vai acontecer igual aqui Qualquer princípio, qualquer foco de fogo vai virar realmente um incêndio Felizmente apenas o pasto foi comprometido pelas chamas E ninguém se feriu Durante a ação os bombeiros civis contaram ainda com o apoio da polícia militar E de um caminhão pipa do município Apoio esse que foi decisivo para o sucesso da operação Olha gente, é uma situação muito complicada Pense duas vezes antes de você cometer este crime ambiental Que é colocar fogo de maneira irresponsável O fogo que você coloca, por exemplo, na beira de uma rodovia Então no seu lote pode sair uma faísca Cair dentro de uma casa, numa cama, num colchão Pegar fogo, destruir tudo, destruir uma família Pode tomar proporções que venham matar animais No pasto Tome cuidado, pense muito bem Antes de você fazer uma coisa dessa Na cidade então nem se fala Largue a preguiça de lado Coloque uma enxada nas costas E vai capinar o lote Melhor do que você cometer um crime ambiental E a polícia prendeu quatro homens suspeitos De praticarem um assalto lá na Praça do Santana O fato aconteceu por volta de entre onze e meia-noite Os camaradas assaltaram o indivíduo na Praça do Santana Entraram no carro, quatro indivíduos no carro Tentaram outro assalto lá no bairro Vila Mariana E lá foram pegos pela polícia Em detalhes com João Paulo Marques Eram por volta de meia-noite e meia Segundo informações da Polícia Militar A vítima passava a pé pela Praça do Santana Quando foi abordada por indivíduos Que estavam em um veículo siena de cor preta Simulando estar armado Um dos ocupantes pediu para o jovem passar o dinheiro Como a vítima não tinha dinheiro Um dos ocupantes do veículo desceu do carro E mediante ameaças roubou o celular Os indivíduos evadiram sentido ao bairro Vila Mariana A PM foi acionada e começou a realizar rastreamentos Localizando o veículo na rua Durval Batista de Oliveira No bairro Vila Mariana Segundo a PM O condutor do Siena ao perceber a presença policial Tentou evadir E na fuga fechou o motociclista e mostrou uma arma O veículo foi alcançado e dentro dele estavam Ricardo dos Santos Macedo de 23 anos Jefferson Montijo Pereira de 18 anos Marlos Rodrigues Lopes de 20 anos E um adolescente de 17 anos Todos foram reconhecidos pela vítima como autores do roubo Os quatro indivíduos foram presos e levados à delegacia de polícia Trabalho rápido da polícia E daqui a pouco eu tenho as informações sobre a apreensão de drogas no paraquietuzinho Agora eu falo pra você da Fruta com Sorventes A Fruta com Sorventes tem conquistado os mais apurados paladares E o mais importante A sua presença e de sua família Lá na Fruta Cor Que tem um amplo espaço Ótima localização Na Fruta Cor tem espaço Kids Ó, lá tem pula-pula, piscina de bolinha, totó É diversão garantida pra família inteira Você pode levar os filhos, afiados, vizinhos, sobrinhos A vovó, vovô, todo mundo pra Fruta Cor em um local família E já começou a promoção tão esperada A Fruta Cor irá sortear uma linda TV de LED 42 polegadas Pra você assistir a Copa do Mundo Consumindo apenas 15 reais em sorvete ou açaí Você ganha um cupom que concorra Uma linda TV 32 polegadas 3D de LED em 41 Vale a pena você participar dessa promoção Copa do Mundo é na Fruta Cor E você que é intolerante à lactose ou diabético A Fruta Cor tem um sorvete certo Fruta Cor Sorvete Fim de semana a gente se encontra lá Fica ao lado do Fórum Agora nós vamos à corrente da solidariedade Aqui no Jornal da Cidade Você vai conhecer agora a história de uma mulher Nossa equipe foi chamada a uma residência lá no bairro Paraquetuzinho De uma senhora que estaria enfrentando sérias dificuldades Compra os detalhes na tela Dona Francisca vive momentos de extrema fragilidade Aos 74 anos ela mora sozinha nessa casa que já apresenta diversas rachaduras O risco de desabamento é grande Mas a idosa não tem para onde ir E nem recursos para uma reforma Já que com a aposentadoria mal consegue comprar os remédios Sensibilizados com a situação Os irmãos de Dona Francisca tentam ajudar como podem Mas as dificuldades ainda são grandes Ela não tem condições de fazer reforma na casa Porque ela ganhou um salário mínimo E curiosamente para ela poder pagar as prestações dela em loja Ela vive de empréstimo Para ela poder salvar o nome dela na loja E ela vive assim jogada como vocês estão vendo A situação precária Ela não tem como Ela compra um tijolo Não tem condição de comprar um saco de cimento Para poder reformar a casa dela E que a casa dela está caindo Está aí faltando Não tem tanque Nem para lavar roupa Não tem nada Ela está numa situação que só Deus pode ajudar ela E a comunidade Aqueles que tiver Boa vontade de ajudar Eu peço e agradeço a Deus Por todos aqueles que dê ela Essa ajuda Que Deus dá o dobro Outro fator que preocupa os irmãos de Francisca É a saúde dela Bastante debilitada Ela sente muitas dores E tem dificuldades até para ficar de pé sozinha E com a falta de estrutura da casa A idosa passa diversos transtornos Dá medo De noite eu não dormo não De noite eu não durmo Medo das janelas tudo abertas Porta não tem segurança nenhuma Nada Aqui nada presta Nada Telhado Chove Chove mais aqui dentro que lá fora A casa não tem segurança nenhuma Nenhuma mesmo E a senhora não tem a menor condição também de arrumar né Dona Francesca? Não tem condição de arrumar Eu não tenho Não tem condição Eu estou esperando A justiça divina Me ajudar Se puder Então é isso que eu espero As lágrimas silenciosas Dão uma pequena ideia do sofrimento de Francisca O maior desejo dela É ter um lar seguro Para viver com mais dignidade E o mínimo de conforto Olha se você puder ajudar a Dona Francesca Faça uma visita Aproveite agora Fim de semana Conheça mais a história dela Ela mora na rua Ricardo Adjuto Número 460 No Paracatuzinho Você pode também Entrar em contato Caso você queira Para a nossa produção Telefone é 367-131-25 Hoje Hoje é de duas horas Até as cinco e meia da tarde De duas da tarde Até as cinco e meia da tarde Você fala com a Letícia Tá bom? Veja a seguir Jornal da Cidade dos Bairros Moradores denunciam Que na rua onde moram Não tem rede de esgoto Não tem asfalto Não tem dignidade E Marco está tomando conta de tudo Mulheres participaram De curso de capacitação Em comemoração ao mês da mulher Por isso você faz a pressão De drogas e bicicletas No Paracatuzinho É já já Não saia daí Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Com o Jornal da Cidade Nos Bairros Falta de asfalto Rede de esgoto Galeria pluvial E é impossível Chegar nas casas De maneira segura Essa é a situação De moradores de uma rua No bairro Amoreiras 2 Que procuraram a nossa equipe De reportagens Para mostrar a situação Olha, eu fico imaginando o seguinte Eu fui nesse local lá também E conversei com alguns moradores Lá, uma moradora já quebrou a perna Chegando dentro de casa O mato está tomando conta da rua E o pior de tudo O pior de tudo É a maneira que os moradores São tratados Um jogo de empurra-empurra Sem tamanho Veja agora as imagens da tela A situação dos moradores Da rua Diamante No bairro Amoreiras 2 É bastante complicada Aqui não há rede de esgoto Galeria pluvial E asfalto O resultado disso São complicações Enfrentadas diariamente Pelas 35 famílias Que moram no local Muitos lugares Que não tem nem movimento De carro Nem nada Já fizeram asfalto Tudo arrumadinho E aqui Fica um lugar mais próximo A cidade Está essa buraqueira danada aqui Quando não é poeira É buraco Quando não é buraco É poeira Quando não é poeira É lama A gente compra o material Tem que deixar no meio da estrada Que o carro não desce Também até na porta da casa Essa peleja todinha Este morador conta Que a Copasa prometeu Fazer a ligação do esgoto Assim que fossem instaladas As caixas das residências Foi o que eles fizeram Há um ano Mas a rede até hoje Não foi ligada Com certeza Que está faltando A rede de esgoto E o asfalto Que é um lugar Perto da cidade E nós vivemos Nessa situação aqui Ver que aquela rua Esburacada ali Que as pessoas caem Machuca Entendeu E outro detalhe também Aqui a Copasa Falou para a gente Assentar as caixas de esgoto Porque assim que assentasse As caixas de esgoto Ela viria Passaria a rede de esgoto E o prefeito Falou que assim que passasse a rede de esgoto O assalto também viria Com certeza Segundo que eu fiquei sabendo Que a verba já está Já Para assaltar aqui Já é projeto Já Entendeu Para assaltar Então se não assaltar depressa Essa verba pode ir para outro lugar Por falta de esgoto Galeria pluvial e asfalto Os moradores enfrentam dificuldades de acesso Saúde e segurança Isso está péssimo Está péssimo Minha rua nada dessa Nós está custando descer de pé Lá na rua Porque eu já chamei Já foi prefeito Já foi vereador lá em casa Aí eu pedi para arrumar a rua lá em casa Já foi e ninguém fez nada Aí nós está custando descer lá de pé Porque a rua lá acabou A nossa produção entrou em contato com A Secretaria Municipal de Obras Por telefone do secretário Paulo César André Informou que a prefeitura Aguarda a liberação De uma verba Para o início Ao processo De licitação Ou seja Não tem previsão Essa é a verdade Essa é a verdade É a mesma coisa de falar assim Não tem previsão De assaltar a rua Porque está esperando verba Para começar um processo De uma rua Antiga como essa Já viu o mar Da Copasa Disse que há pouco tempo Foi feita uma vistoria do local E nem todos os moradores Haviam instalado As caixas E uma nova vistoria Será feita Até o início Do mês que vem Para saber Se já pode ou não Dar início A obra De rede de esgoto Então turma Os moradores Do bairro Amoreiras Dessa rua da matéria Tome Essa providência De colocar direitinho As caixas de esgoto Para que nós possamos Cobrar Da Copasa E assim que todos os moradores Estiverem Pode chamar Nossa equipe De reportagens Que nós vamos voltar aí E vamos ver Se a Copasa Já vai dar início Ao processo Da regularização Da rede de esgoto Aí na situação do bairro Agora é complicado É difícil Sabe por quê? O cidadão Ele é achado Para poder Pagar a conta de água Para poder pagar A conta de luz Não é que seja errado não É achado Para pagar IPTU IPVA também O cidadão É achado Para poder Pedir voto Para tudo isso Esses moradores São lembrados Mas aí Para entrar Dentro de casa Machucando Uma dona de casa Com o mato na rua O mato tomando conta Da rua gente Isso é um absurdo O mato tomando conta De uma rua Com dezenas de moradores Dentro da cidade Para isso Eles não são lembrados não É por isso Que aqui no Jornal da Cidade A gente denuncia mesmo Para que toda cidade Saiba O que vivem Os moradores Dos bairros Que às vezes São esquecidos Pelas autoridades Do município Espero que por Vender essa matéria Agora E assim que a Copasa Resolver o problema Da rede de esgoto Que falaram Que vão resolver Nós queremos voltar Nesse local Para cobrar Um posicionamento Para o asfaltamento Dessas ruas Ou ao menos Pelo menos Que essas ruas Tenham mais dignidade Para os moradores Para eles Entrar e sair da casa Com respeito Com dignidade Não um matagal Como está lá Um matagal E ainda em comemoração A semana da mulher Em Paracatum Ontem Um grupo de mulheres E crianças Participaram De oficinas De capacitação Uma forma De aprender Uma profissão E aumentar A renda da família O dia da mulher Passou Mas as ações Em benefício Das paracatuenses Continuam Nessa quinta-feira O Conselho Municipal Da Mulher E o CRAS Organizaram Um dia de oficinas Para mulheres E crianças O evento Realizado na antiga Sede do PROMAM Reuniu um grande público E a aprovação Foi geral Está sendo bom? Vergonha Ah, tudo bem Eu acho até Com muita terapia, né? Verdade E aí no caso É a primeira vez Que você participa De uma atividade assim? Aqui é Aqui é a primeira vez Valeu a pena ter vindo? Com certeza Estou sentindo muito bem De estar junto Com as amigas Estou sentindo bem Você acha importante Esse tipo de atividade? Acho A gente borda também Faz bordado É maravilhoso Não é questão de gente Que tem aqui hoje Para nós É nota 10 Muito gratificante Então Valeu a pena ter vindo? Valeu a pena O trabalho É resultado De uma parceria Que há tempos Vem dando certo Foi muito satisfatório As mulheres As mães Das crianças Que participam no CRAS Vieram tanto de manhã Como agora à tarde Podendo participar Dessa atividade As oficinas Deveriam encerrar A programação Da Semana da Mulher Na Cidade Mas dado o sucesso Das ações organizadas Pelo Conselho E seus parceiros Mais uma atividade Será realizada em breve As atividades Eram previstas Até hoje Com essas oficinas educativas Aqui no CRAS Do Paracatuzinho Entretanto Após a nossa ação Do PSF Da Chapadinha Do último dia 12 A gente teve Um retorno Bem gratificante Em relação a algumas Denúncias já efetuadas Denúncias de casos De violência doméstica Encaminhamentos E a gente vai prolongar Um pouco mais Como a ação também Para a Copercicla As mulheres Da Copercicla Também receberá A Polícia Militar E o Conselho da Mulher Para a gente fazer Um bate-papo também Falando um pouco Sobre violência doméstica E como preveni-la Daqui a pouco Eu tenho as informações Sobre a pressão de drogas No Paracatuzinho Você está precisando De uma furadeira Skill 550 watts É uma das melhores Do mercado Aí na praça Custa no mínimo 124 reais No mínimo Agora o Vanderlei Da Central Elétrica Cortou os preços De vez Por apenas 97,70 Furadeira Skill 550 watts Lá tem Interfone Schneider Na praça No mínimo 161 reais Hein? Agora na Central Elétrica Apenas 125,82 E com sistema Antifurto E ainda Nas compras Com cartão Você pode dividir Em até 3 vezes Com desconto Na Central Elétrica Tem uma enorme Variedade De materiais elétricos De baixa e média tensão Sem padrão SEMIG completo Com entrega imediata Central Elétrica Está na praça Tereira Santana Ao lado da caixa Fale com o Vanderlei O homem do descontão Veja só a importância Do patrulhamento Preventivo Lá no bairro Paracantuzinho Ontem à noite Os militares Sargento Vandesan E Cabo Gonçalves Estavam realizando Patrulhamento Preventivo Eles avistaram Dois adolescentes E a de tudo Suspeita O fórum militar Foi aguçado Naquele momento E eles decidiram Abordar os dois Adolescentes Quando pegaram Os camaradinhas Do bolso deles Tinha 26 pernas De craque E duas bicicletas Possivelmente Produtos de furto Detalhes na tela A apreensão Aconteceu por volta De meia noite E dez minutos Segundo informações Da polícia militar Durante patrulhamento Pela rua Catarina Bastos Damaceno Do bairro Paracantuzinho Os militares Avistaram dois Adolescentes De treze E dezessete Anos de idade Em atitude suspeita Ao realizar a abordagem A polícia Encontrou na mão De um deles Aproximadamente 26 pedras De uma substância Semelhante ao craque Além de Trinta reais Em dinheiro Com os adolescentes Estavam duas bicicletas De origem duvidosa Os autores Já possuem Passagens Pela justiça Diante dos fatos Os adolescentes Foram apreendidos E levados Para a delegacia De polícia Juntamente com a droga As bicicletas E o dinheiro Agora falo pra você Da nossa Copervap Tá chegando o dia Dia 29 É o sorteio Do último carro Da promoção 50 anos Eu tenho um recado Pra você Da nossa Copervap Chegou a mega promoção Dos 50 anos Da Copervap Cinco carros Zero Nas compras Acima de 50 reais Você ganha Um cupom Não cumulativo Para concorrer A um carro Por sorteio Este é o cupom Para você concorrer A este palio branco Zerinho Zerinho É a mega promoção Dos 50 anos Copervap Vem pra cá Venha economizar Confecções Várias marcas Vários tamanhos A chave está aqui Vamos aproveitar Nós temos pneus Em até 6 vezes Para você pagar E você Já tomou leite Paracatu hoje? Aqui na Copervap O menor preço Nos produtos Paracatu Promoção pra valer Nos produtos Da cesta básica É aqui na Copervap E dia 29 Um carro zero Pra você Vem pra cá Venha economizar E boa sorte Não esqueça Em dia 29 Uma grande festa O sorteio do último carro No hipermercado Da Copervap E o Tribunal de Contas A União Vai entregar Ao Tribunal Superior Eleitoral Uma lista Com 8 mil nomes De gestores Condenados Pela corte Considerados Fichas Sujas O anúncio Foi feito Pelo presidente Do TCU Augusto Nardes Durante Seminário Internacional De Combate A Corrupção Na Câmara Dos Deputados De acordo com ele O número É similar Ao de 2010 A lei Da ficha limpa Barra candidatura Em eleições De gestores Que cometeram Irregularidades No exercício Da administração Pública Condenados Em segunda instância A relação Será entregue Em junho Ao presidente Do Tribunal Superior Eleitoral Ministro Marco Aurélio Melo Que enviará O material Para os juízes Eleitorais Responsáveis Pela análise Dos registros Dos candidatos O Tribunal De Contas De Minas Gerais Também vai enviar A justiça eleitoral A relação De gestores Com a ficha suja Ainda Não tem um balanço De quantos são Mas a lista Tem de chegar Ao Tribunal Regional Eleitoral Até 5 de julho O Ministério Público De Minas Gerais Também vai fechar O cerca Aos candidatos Condenados Em segunda instância Na falta De uma regra Exigindo a apresentação De certidões cíveis O MP Vai pedir Oficialmente A todos os órgãos Públicos E conselhos Profissionais Que enviem A relação São com os nomes De todos os funcionários Demitidos Ou processados Ou processados Veja-se Veja-se aqui Paracatu Carvalho Carvalho Boa tarde Deu a volta Deu a volta Deu a volta por cima Não precisava vencer Os resultados Para os resultados Em quinto Com a classificação Com a classificação O Paracatu Futebol Clube Agora enfrenta o Brasiliense Nas quartas de final Em jogos de ida E volta O primeiro confronto Acontece aqui No estádio Frei Norberto Em Paracatu O segundo Provavelmente Na boca do Jacaré Em Brasília As datas Ainda não foram definidas Uma vez que o Brasiliense Disputa Mais duas competições Que é a Copa Verde E a Copa do Brasil Mas Por chegar na frente Da equipe Paracatuense O Brasiliense Jogará por dois resultados Iguais E esse Será o segundo Confronto Entre as duas equipes Uma vez que na fase Classificatória Paracatu e Brasiliense Se enfrentaram aqui No gramado Do estádio Frei Norberto Mesmo jogando bem A equipe Paracatuense Arrancou um empate Por 0 a 0 Com a equipe Do Brasiliense Enquanto isso Vamos saber A campanha Da equipe local Na fase Classificatória Dessa competição Nas 11 partidas Que realizou O Paracatu Venceu 4 1 a 0 Em cima do Gama 1 a 0 Em cima do Capital E 1 a 0 Em cima do Brasília E venceu O Legião Pelo placar de 3 a 2 Empatou duas partidas 0 a 0 Com o Ceilandense E 0 a 0 Com o Brasiliense E perdeu Cinco jogos 4 a 2 Para o Sobradinho 1 a 0 Para a Ceilândia E Santa Maria 2 a 1 Para a Lusiana E 2 a 1 Para a Formosa Marcou 10 gols E sofreu 12 O campeonato Brasiliense Iniciou no dia 18 de janeiro Com a fase Classificatória Encerrando Nessa quinta-feira A competição Reúne 12 equipes Jogando entre si Em chave única As 8 melhores Pontuadas Passaram para as Quartas de final O campeão E o vice-campeão Garantem vagas Na Copa do Brasil Do ano que vem Os dois times Que ocupam As últimas colocações Foram rebaixados Para a Série B Em 2015 Parabéns A todos Que acreditaram E agora Paracatu Está nas quartas De final Do campeonato Brasiliense Permanecendo também Na primeira Na primeira divisão Do campeonato Lá do Distrito Federal Parabéns a todos Que estão acreditando Nesse projeto Subor Vou te falar a verdade Muita gente Não acreditou Que o Paracatu Conseguiria Passar nessa fase Eu acho que nem Alguns Que estão fazendo parte Da diretoria Acreditou Nesse triunfo E quem comprou Não se arrependeu Porque É o melhor empreendimento Imobiliário da cidade Chegou a oportunidade De morar no que é seu Realizar o sonho Da casa própria A Pinheiro do Vale Construtora Lança O Edifício José do Vale Apartamento Com o que há de melhor Para você morar Com a sua família Morar bem Agora tem endereço certo Edifício José do Vale Apartamentos Com mais de 110 metros quadrados 3 quartos Sendo um suíte Alto padrão De acabamento Elevador Duas vagas Na garagem Local privilegiado Infraestrutura Completa Com muita segurança Edifício José do Vale Ligue para 9822 8321 Agende uma visita E conheça O apartamento Decorado Edifício José do Vale Que imagens lindas Desse apartamento Decorado Agora agende a sua visita 9822 8321 Escolha o seu apartamento Local seguro Apartamentos prontos Para financiamento Edifício José do Vale E pela Copa Master A bola rola Pela terceira rodada Os jogos serão realizados No estádio Paulo Brochato Serão três partidas Os jogos Começam nesse sábado Às 13h30 da tarde Jogam Santana E Real No domingo Às 8h da manhã Paracatu E Vila Mariana Às 10h Entram em campo Alto do Açude União A segunda Copa Master Iniciou no dia 8 de março Até o momento Foram realizadas Seis partidas E marcados 32 gols As seis equipes Jogam entre si Em chave única E as quatro melhores Pontuadas Passam para a próxima fase A competição É organizada Pela Liga Paracatuense De Esportes E nesse fim de semana Acontece a oitava rodada Do campeonato Society Lá no São Domingos No campo do planeta O certame Reúne dez equipes Na categoria A E dezesseis na B Os jogos Desse fim de semana São os seguintes No sábado Pela categoria A Entram em campo JK e RR Às três horas da tarde Às quatro horas Nossa Senhora de Fátima E Carlos Bar Já no domingo Pela categoria B Às nove horas da manhã Bilocas e Cereais Às dez horas Casa do Sanduíche E VPA Às três da tarde Açudão e Agromil Às quatro horas Freios e Carapinas Tá aí as atrações Para a agenda esportiva Do fim de semana E nós Chegamos no final Do Jornal da Cidade Outras informações Sete da noite Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Um fim de semana De muita paz Para todos nós Fique agora Com o Balanço Paracatu Tchau Tchau Tchau